Isca Loba Loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Fora da Caixa. E se você está conhecendo este canal por este vídeo, lhe peço que se inscreva nele clicando nesse botão aqui ó. Se você gosta de astronomia e de ciência, garanto que irá gostar deste canal. Dito isso, vamos ao vídeo de hoje. E se o Sol tivesse um irmão? Irmão esse que foi prejudicado pelo apetite voraz da nossa estrela e que, por conta disso, sempre que vem visitar o bairro onde o irmão reside, causa uma bagunça. Depois de analisar dados de uma pesquisa na faixa de frequência ou comprimento de onda de rádio realizada em uma nuvem de poeira na constelação de Perseus, dois pesquisadores da UC Beckley e do Observatório Astrofísico de Harvard-Smithsonia concluíram que todas as estrelas semelhantes ao Sol provavelmente nasceram com uma companheira. Numa tentativa de explicar a população relativa de jovens estrelas simples e binárias e todas as separações na nuvem molecular de Perseus, o único modelo que conseguiu reproduzir os dados é o que diz que as estrelas nasceram em amplos sistemas binários. E as simulações desenvolvidas nas últimas décadas mostraram que quase todas as estrelas podem nascer como estrelas múltiplas. Os pesquisadores mapearam as ondas de rádio que chegaram de um denso casulo de poeira a cerca de 600 anos-luz de distância e que continha todo um viveiro de estrelas jovens. O mapeamento permitiu enumerar estrelas com menos de um milhão de anos, as chamadas estrelas de classe 0, meros bebês estrela, e estrelas um pouco mais velhas, entre 500 mil e um milhão de anos, denominadas classe 1. Combinando os dados sobre as formas da nuvem circundante de poeira, os cientistas encontraram 43 estrelas solitárias, 19 sistemas de estrelas binárias e mais 5 que continham mais de duas estrelas. Enquanto os resultados previram que todas as estrelas nasceram como binárias, os cientistas modificaram suas conclusões para levar em consideração as limitações de seu modelo, afirmando que a maioria das estrelas formadas dentro de núcleos densos de poeira nascem com uma parceira. Observando as distâncias dessas estrelas, os cientistas concluíram que todas as binárias estrelas separadas por uma lacuna de 500 unidades astronômicas ou mais eram de classe 0, e estavam alinhadas com o eixo da nuvem em forma de ovo que a cercavam. Já as estrelas de classe 1, por outro lado, tendiam a estar mais próximas a cerca de 200 unidades astronômicas, e não estavam alinhadas com esse eixo em forma de ovo. Se essas estrelas binárias são separadas por uma distância entre 500 e 200 unidades astronômicas, onde se encontra a irmã do Sol. Para vocês terem uma base de comparação, Netuno está a cerca de 30 unidades astronômicas do Sol, lembrando que uma unidade astronômica equivale a 150 milhões de quilômetros. Acredita-se que se essa estrela existir, provavelmente não é fácil de observá-la daqui. Cientistas propuseram uma teoria que diz que a órbita dessa estrela hipotética gera um ciclo de extinção em massa aqui na Terra a cada 27 milhões de anos. Pois ao passar perto do Sistema Solar, a gravidade desse corpo poderia bagunçar as coisas por aqui, arremessando asteroides em nossa direção. E isso poderia ter dado fim ao reinado dos dinossauros por aqui. A estrela seria uma anã marrom, pois o Sol teria pego para si a maior parte do pó e gás, deixando o irmão escuro e atrofiado. Porém, não existe nenhum sinal de que essa estrela de fato exista, mas é uma possibilidade. Um irmão tímido, rejeitado e atrofiado, que vaga pelo cosmos, eventualmente atravessando o caminho do irmão brilhante, machucando a sua família como uma forma de não ser esquecido. E este era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje, espero que tenham gostado. E eu vou ficando por aqui, e nos vemos na segunda-feira. Um grande abraço e hasta!